Música Sabe que muita gente me pergunta se o homem não tem medo de perder a mulher. Ele até tem. Até passa pela cabeça dele que, de repente, o fato de vocês estarem separados, você pode sair por aí, dobrar uma esquina e encontrar uma outra pessoa. Só que a cabeça deles não funciona igual a nossa. A gente, quando a gente pensa que ele pode conhecer uma outra pessoa, começar a ficar com uma outra pessoa, a gente já surta. A gente vai longe. A criatividade da mulher é uma coisa impressionante. Tanto é que nós que criamos Harry Potter. Então, a gente cria uma situação toda na cabeça que ele vai conhecer uma outra pessoa, vai se apaixonar perdidamente e aí vamos perder o amor da nossa vida forever. Essa é a concepção que a gente tem. O homem não é assim, gente. Eu acho que até pela forma dele ser criado, o homem é criado muito nele. O homem tem uma autoconfiança impressionante. Se a mulher tivesse um terço da autoconfiança que o homem tem, gente, não tinha pra ninguém. Aliás, eu não precisaria nem estar aqui falando com vocês. Não precisaria ter um site que nem esse. Porque saberíamos exatamente o que fazer. O homem, ele passa sim, esse tipo de coisa pela cabeça deles. Só que assim, ah, tá, estamos separados agora, só que eu tô precisando desse tempo pra mim. Eu tô precisando ficar um tempo sozinho pra conectar as ideias aqui. Se de repente ela conhecer o outro, etc., não tem problema. Eu vou lá e acabo com tudo. Pego ela de volta. Aliás, se ela se apaixonou por mim uma vez, ela pode muito bem se apaixonar de novo. O homem pensa exatamente assim. E não é falta de amor, falta de sentimento, ou que ele goste menos de você. Não é nada disso. É que realmente a concepção da cabeça, da forma de pensar do homem, é diferente da nossa. A gente quer resolver tudo agora, no hoje. É o hoje. Eu tenho 24 horas pra resolver. Se eu não resolver, eu vou surtar. O homem tem uma calma, eles têm uma paciência, eles têm um autocontrole, gente, fora do normal. Mas eu acho realmente que é pela forma que eles são criados. Eles são criados muito neles, muito assim, deixa eu olhar pra mim aqui, deixa eu ver minha vida, eu que vou decidir, quando eu quero uma coisa eu vou atrás e pronto. Eles têm isso. E a mulher, ela já é criada de uma forma como se a gente dependesse da aprovação alheia, como se a aprovação do outro, que você tivesse que ser perfeita pro outro, pra um homem te querer, pra você, aí então você poder ser escolhida a usar aquele vestido branco naquela data, naquela igreja. É cruel com a gente isso, né? Não tinha que ser assim. Não tinha. Por isso que eu falo tanto aqui, que a gente realmente tem que ser dona do nosso próprio nariz. A gente tem que estar ciente das coisas que a gente quer pra gente, do nosso momento, das nossas escolhas, do que é importante pra gente. E não tentar cultivar um relacionamento ou um homem, porque eu preciso ter, porque eu tenho uma vaga aqui que ela precisa ser preenchida, não é isso. Eu acho que a gente tem que ir ajustando as coisas ao longo da nossa vida, e a gente só ajusta isso. E quando eu falo em ajuste, eu tô falando aqui do que é melhor pra gente, daquilo que a gente quer pra gente de verdade, do tipo de homem, do tipo de relação. E eu vejo muitas meninas saírem lutando com todas as forças, com toda a energia em relacionamentos em homens que não têm nada a ver com aquilo de fato que ela quer. Gente, muita calma nessa hora. Não tem essa preocupação, esse surto, porque ele vai virar esquina e conhecer outra. Olha como é que o homem age. Você vê ele desesperado assim? Não. Eles não são assim. Essa sangria desatada, eu acho que deve ser algum componente no nosso cérebro que a gente tem, eles não. Um dia, eu acho que os cientistas ainda vão descobrir, não é? Um beijo pra vocês, até amanhã. Um beijo pra vocês.